Clarice! Olha quem tá aqui, Amanda. Tia Clarice, dá um beijo na sua professora. Oi, Amanda. Tudo bem? Tudo bem de recuperação? Foi tudo bem, não foi, filha? Cadê o seu? O meu tá no acampamento, volta hoje. Eu tenho que correr pra pegar. Maravilha, criança tem que se divertir mesmo. Nada de ficar tão encafiada em apartamento, as férias todas, né? Amanda não... É ótimo! Usei duas semanas, meu cabelo tá uma palha. Tô me sentindo outra. O seu cabelo é normal ou é oleoso? Acho que é normal. Você tem que levar o condicionador também.